Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento IHARA. Agricultura é a nossa vida. Safra de trigo do Brasil será a maior da história. Acompanhe o boletim de Kellen Severo. A produção de trigo no Brasil deverá atingir o maior volume da história, indicou a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A expectativa é que a safra registre aumento de 17,6% em relação ao ciclo anterior. A alta dos preços do cereal no mercado internacional gerada pela guerra na Ucrânia incentivou os agricultores a plantarem mais. A Conab indica que a área semeada deverá aumentar mais de 6,5%, o que aliado ao aumento de produtividade, deverá resultar em uma safra acima de 9 milhões de toneladas. E se a safra de trigo é recorde, podemos esperar queda no preço do pãozinho? Não necessariamente. Isso porque o preço do trigo é formado no mercado internacional, assim como outras commodities agrícolas. Responde às regras de oferta e demanda global. Além disso, o Brasil ainda precisará importar trigo, mesmo com o inédito patamar de produção. Atualmente, o consumo anual aqui no país é de cerca de 12 milhões de toneladas de trigo. Com uma produção estimada em 9 milhões, a outra parte virá de fora. No exterior, o mercado está aquecido, já que 30% das exportações globais do cereal são da Rússia e Ucrânia. O risco de menor oferta desses países mantém os preços elevados. Dados da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apontam que se Rússia e Ucrânia, em um cenário hipotético, não exportarem trigo, as cotações podem subir 34% no mercado internacional. O Brasil deverá continuar a aumentar a oferta do cereal diante do desafiador cenário externo. Segundo o diretor da Conab, Sérgio Desen, em 2023, as chances de a produção de trigo renovar recordes e alcançar 11 milhões de toneladas, o que diminuirá ainda mais a dependência do país de produtos estrangeiros para compor o abastecimento doméstico. Obrigado. Obrigado.